Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do governo federal. O mercado de trabalho brasileiro criou mais de 529 mil empregos com carteira assinada em 2018. É o primeiro resultado positivo anual, depois de três anos de retração no emprego. Também é o melhor desempenho desde 2013. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, de dezembro, que foi divulgado hoje de manhã pelo Ministério da Economia. E agora falando sobre agenda, aqui na vice-presidência do Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, recebe agora à tarde, em seu gabinete, Carlos Kriger, embaixador do Grão-Ducado, de Luxemburgo, e também os deputados Ottoni de Paula, do PSC, e Roberto Lucena, do Podemos. E daqui a pouco, às quatro da tarde, Hamilton Mourão tem reunião também com o prefeito de Bagé, no Rio Grande do Sul, de Valdo Lara, e vários secretários da cidade, que foi atingida por fortes chuvas neste mês. A gente segue por aqui acompanhando a agenda do presidente em exercício, Hamilton Mourão, e eu volto a qualquer momento com mais informações. De Brasília, Gabriela Noronha. Legenda Adriana Zanotto